Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de começar o vlog, vou vos pedir para deixar o vosso like. Se não se inscreve e se inscreve aí embaixo. E hoje, eu estou a arranjar para ir ver se comprar algumas coisas para o apartamento. Aqui o menino está a vestir. E agora eu vou só colocar o casaco. Eu vou levar este aqui e um outro por cima, porque está bastante frio. Então eu vou ao eclair e vou tentar filmar para vocês. Vou ver se encontro microondas, vou ver se encontro um cesto para a roupa suja. Já coisas que eu preciso, não é? Eu já fui a alguns lados, já tive a ver certos preços na internet. O microondas já não é a procurar em vários sítios, mas eu não encontro aquilo que eu queria, não é? E para mim, eu só queria mesmo um pequeno microondas para aquecer a aguinha do Mateu. E para mim, às vezes, para aquecer comida. Então, depois eu vou ver se encontro no meu eclair. Vou levar já no Mateu. E vamos fazendo as minhas comprinhas para o apartamento. Bom, gente, já estamos preparados aqui para o frio. Mateu também. Já está ali, ó. Então nós vamos lá. Ah, ainda me faltou um casaco. Agora sim. Parece um chouriço. Não me importa. Toma esta quente. Ana. Ana aqui. Mateu. Ana para aqui. Ana. E vamos para o subterrâneo. Uma coisa também que eu não esqueci de dizer. Eu tenho um espaço para arranjar o carro. Ana. Opa. Opa. Tira. Vira aqui. Sim. É. Olha aí, né? O outro. Eu não te vi com a chave, com a máscara. Se não me tivés trazido. Se não me pôr na passeada. Ana. Para este lado. Não. Não, não, não. Aqui. Por aqui. Para este lado. E aí, gente. O meu carro assim está protegido. Do frio. Da chuva. Do sol. Não é? Está protegido aqui. Apenha. Depois tenho que levar isso muito bem na balda. Acho que é complicado de filmar com ele. Pô. É porque eu estou a filmar e ele vumba. Quer fugir. Eu bem que tento. Mas nem sempre corre bem. Mas estava a dizer. Eu que tenho dois lugares. Quer dizer. Chama-se um lugar duplo. Porque. Posso pôr dois carros assim. Um atrás do outro. Mas eu só tenho um por isso. Parece que não. Mas é ótimo. Porque quando chove. E deixa o carro lá fora. É complicado. Não é? Então, mateu no carro. Foi com a chuva. Quando se achava o carro. O vidro estava congelado. Eu tinha que esperar. Ainda um tempo. Até. Poder descongelar. E depois ficar. Tipo uma. Embaciado. Não é? Ainda pior. Não é? Temos que esperar mais. E. Para não falar que o carro está gelado. Não é? Quando chegamos. E no verão. É o contrário. Não é? Chegamos no carro. Ele está. Parece um forno. Então aqui está protegidinho. Também está protegido de possíveis assaltos. Não é? Às vezes. Uma pessoa quando chegar no carro. Tem um vidro partido. Ou ter um pneu roubado. Também existe aqui. Tá? Mas também existe. Já me aconteceu. Quer dizer. Aconteceu num carro que eu tinha. Partir o vidro. Roubaram o que estava dentro do carro. Não roubaram o carro em cima. Roubaram o que estava dentro. Puderam que estava lá dentro. Que tivesse valor para eles. Vamos para a Eclare. E eu vos disse para tentar gravar para vocês. Não vos prometo nada. Porque não é. Estou sozinha. Mateo. E ele agora. Ele agora mexe-se. Mas agora tenta fugir. Bom gente. Só estamos aqui nas colabras. Eu parei aqui na parte da roupa de cama. E estou aqui num dilema. Não sei se é de pegar um protetor do chão antibacteriano ou anti-acariano. Porque não tenho os dois juntos. Só tenho um ou outro. Acho que vou pôr antibacteriano. Porque o colabrasão já é os dois. Acho que vou pôr antibacteriano. Os nossos problemas pulmões acho que deve ser o melhor. Só que as medidas são estranhas. É 1,80 por 2. Vem aqui. Vou levar isto aqui mesmo. Dá 25 euros. E eles estão a 40 e talegos ou mais. Então vou levar. Olha bem. Fria. Também. Se chama. Sempre vou levar para a cama. Eu queria de cores neutras. Assim. Clarinhas. Está aqui. Mas aqui acho que é um tipo. Nem tenho preço. Coisa que eu não gosto. Quando não tenho preço. Porque. Ah. Está aqui. E. Não. Não está aqui nada. Ali tem. Aqui não. Deve ser isto. 25 euros. Não é? O que foi? Vou botar aqui um barulho. Eu acho que vou levar este. Por enquanto. Que é cheio bonitinho. Assim. E ele está uns azulado. Então. Até eu. O que é a fazer? Deixa eu ver o que é que isto tem. Dois por dois. Ah. Não pode ser. Que se maior. Eu estive parada de filmar lá. Porque eu comecei a me sentir mal. Mesmo mal. E. Já é o segundo dia consecutivo. Que isso acontece. Ontem eu fui a sair para os tratamentos de uma ATU. E quase a chegar aos tratamentos. Comecei a me sentir mal. Eu tive que fazer a meia volta e ir embora. A ver se passo. Se me sinto melhor. Como vocês podem ver. Eu sinto-me ofegante. Ultimamente tenho-me sentido assim. E basicamente o que eu sinto, gente. É como se fosse. Tipo um género de ataque de pânico. Ou de ansiedade. Sabem? É tipo ofegante. Como se fosse falta de ar. Eu tremo. Porque a tremia. Como se estivesse enervada. O coração acelerado. Com aquela sensação de desmaio. Então eu comecei a pensar. Eu acho que é do café. Porque eu gosto de beber café. Não é? Eu bebo todos os dias de manhã. Só que por vezes. Eu posso ficar por exemplo. Dois meses a beber café. Todos os dias de manhã. E não faz nada. E de repente. Começo-me a sentir assim. E por fim. Fico assim com calores. E frios ao mesmo tempo. Sabem? E a tremia. Como se estivesse. Enervada. A ver um bocadinho tudo à roda. É assim que eu me sinto. Gente. Eu fiz o mais rápido possível mesmo. Eu nem. Nem vi as coisas. Que não gostaria. Eu tenho. Como eu estou sozinha com o Mateus. Eu tenho medo de. Cair para o Lafali. Nas compras com o menino. E tudo mais. E não. Mala a pena. Né gente. Mala a pena. Passar por isso. Para casa. Isso como qualquer coisa. Esse me sinto melhor. E eu depois mostro-vos o que eu comprei. Bom gente. Já estamos no outro dia. Eu cheguei a casa bem. Mas depois eu não estava. Muito bem. Estava com dor de cabeça. E tudo mais. Então fiquei a descansar. Depois estive a ver a internet. Em relação aos sintomas que eu estava a ter. E vi que são ataques de ansiedade. Eu já estive. Disso. Quando meus pais se separaram. Já estive. E cheguei mesmo a ir para o hospital. Achar que eram os pulmões. Porque eu vi com a sensação que estou com falta de ar. Que estou mesmo com dificuldades a respirar. E acabava por ir para o hospital. E eles faziam o que iam fazer. E diziam que estava tudo bem. Só que a sensação não passava. Então. Muito provavelmente são ataques de ansiedade. Então eu parei de tomar café também. Porque o café também não ajuda. E já melhorou bastante. Já não tenho tido. Há um ou dois dias que já não tenho tido isso. O que é bom. Porque o meu nada agradável. Sair para algum lado. E dar-nos isso assim. Do nada. Vou-vos mostrar aquilo que eu comprei. No outro dia. Quando saímos nas compras. Eu comprei isto gente. Comprei duas almofadas. Elas são. Anti-manchas. Anti-bacteriano. E anti-acariano. Tem tratamento para isso tudo. E eu comprei esta. Aqui. Para a cama. Eu tenho que comprar coeta ainda. Que é o hidrodon. Porque o que eu tinha aí. Eu quando fui a ver o estado dele. Preferi-me ter fora. E comprar outro. Porque não está bem bom estado. Então. Então. Comprei este aqui. Vou pôr a lavar isto tudo. Não é? Isto é para colocar. No colchão. Não é? E este aqui. É para proteger o colchão. Que tem o tratamento antibacteriano. Bom gente. Eu passei aqui. Só para vos dizer. Que este vídeo foi. Gravado. Antes de entrar. Aqui para o apartamento. Vocês devem ter percebido. Não é? E eu estava na dúvida. Se eu iria colocá-lo ou não. Não é? Porque. Não correu como eu queria. Não é? Mas um vlog é mesmo assim. Uma pessoa pega a câmera. Filma o nosso dia. E muitas vezes não sabe o que vai acontecer. Não é? Temos coisas programadas. Mas acaba sempre por acontecer alguma coisa. Que não estava previsto. Não é? É assim a vida real. Não é? Não é? Em relação às crises. Não é? De ansiedade. Elas melhoraram. Eu deixei de tomar café. Também. Não é? Porque. Como eu vos disse. Não. Eu acho que não ajuda muito. Acabo por ficar ainda mais. Enervada com o café. Então. Eu parei de tomar café. Tomo assim de vez em quando. Mas não todos os dias. E eu percebi que é por ter alguns problemas pessoais. Ainda que não estão completamente resolvidos. E então. Quando tenho assim uma notícia menos boa. Acabo por ter assim. Um pico de ansiedade. Então gente. É assim mesmo. A vida. Não é? São problemas que têm solução. Mas nem sempre são simples. Não é? Tem outra pessoa envolvida nesse problema. Então eu não vos posso contar para já. Quem sabe um dia. Contarei aqui no canal. O que se passa exatamente. Já há uns tempos. Há uns bons tempos. Mais tempo do que o que eu queria. Não é? Mas é assim mesmo. Gente. É assim mesmo. Eu nem gosto de falar disso. Que é para não me enervar mais. Porque nem é o problema em si. É a questão da pessoa não querer saber. E eu ficar com tudo nas costas. Estão a perceber? E é isso que enerva. Infelizmente. Porque eu estou sozinha com o meu filho. E é complicado. Estão a ver? Prontos. Eu não vos posso dizer muita coisa. Vocês estão a perceber o que eu estou a querer dizer. Não vos posso dizer grande coisa. Porque tem-se de ter cuidado. Não é? Com o que se diz na internet. Então. Então. Prontos. É isso gente. Mas já estou melhor. Graças a Deus. Essas crises já consegui controlá-las. E espero que vocês tenham gostado. Não ficou com o meu querido. Mas pronto. Deixem o vosso like. Partidem com os amigos e familiares. Para eles virem conhecer o nosso canal. Para se inscreverem também. E até à próxima. Tchau. Tchau.